Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, conhecido como ODZ E tá rolando pessoal, um sorteio aqui de duas K de Minecraft e um banner profissional feito por mim No canal aqui do Marcílio Max Tá aí pessoal, primeiro link na descrição, só você ir lá clicar, assistir esse vídeo aqui que tá rolando aqui Com as regras do sorteio, participa lá e boa sorte a todos pessoal É isso aí pessoal, muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos, falou! E aí